A CIDADE NO BRASIL BOLA! 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 Aplausos 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 Vamos defesa, bora! Vamos defesa, bora! Vamos defesa, bora! Vamos defesa, bora! Vamos defesa! Vamos defesa! Vai, vai, vai! Vamos defesa, bora! 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 Vamos defesa Opa! Eu queria ir lá, ela trouva a gente mesmo, entendeu? Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! É nossa! O que é isso? O que é isso?